Tá tudo, o lavar! O, 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 o! Ô, o, o, o! Ai, o o, o, o! Ai, papai, nesta calma! Tenta nesta cadeira aqui, ó! Tenta nesta cadeira aqui, ó! Vou tentar agora! Oh, papai noel! O que é isso? 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 Dá um abraço? É! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É lindo! Mãe! 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 Querida, né? Oi, querida! Oi! Comeu toda a comida! Esse é pra Stephanie! Pra Stephanie! É! Tá descontinhando! Abre! Ó! 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 Abre! 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 Essa é uma ajudante de papai noel! Olha aí! Você tá comprando na China! Essa ajudante de papai noel! Abre! Agora vai! É Stephanie! É! 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 Ó! Abre! Ó! 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 Ó!